E a Titi continua lá, tentando, tentando. Você não fica na frente dela, Sofie. Escutamos, gostamos. Eu sou a Ariel. Olha, a Titi está cantando agora, deixa a Titi cantar, vamos ver. Eu sou a Ariel. 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 Meu pai é bravo. Meu pai é bravo. Eu sou bravo? Como assim? Sim, senhor. De verdade eu não estou mentindo. Hum... Que? Eu sou a Ariel. Eu sou a Ariel. A Sofia derruba o chapéu ali e a Titi vai e pega. Um... Su... 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 A... Opa! Oh, cuidado! A... Rie... Su... Ok. Obrigado. Sim. Ou de nada. Se... Eu sou também. Workshop. A... E... El... A... ... A... ... E... El... El... A... So... A... I... El... A... Mi... El... A... El... A-Ri-E-EL A-Ri-E-EL A-Ri-El A-Ri-E-EL 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 Enquanto isso, a Titi Pessoal, vocês já viram o Ariel? Porque eu sou o Ariel Gostaram? Gostamos, pessoal Ariel sereia e humana Deixa eu fazer Pra eu te ver Se vocês gostaram 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 Gostaram